E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui, ó, Istambul, o jogo de dados. Lançado no Brasil pela Paper Games, do grande designer Rudiger Dorle, está categorizado como jogo família e as mecânicas são rolagem de dados, colecionar conjuntos e ponto de ação. Qual é a pegada do Istambul, o jogo de dados? É a versão de dados do Istambul, que é um jogo ali, tipo um resta 1, tipo uma mancala, um dos grandes jogos que eu joguei, fizeram uma versão mais tranquila, mais família, mais suave, onde você vai rolar os dados, vai escolher os dados que você quer utilizar pra executar as ações, ou de pegar rubi, ou de construir ali a medida que você está fazendo, ou pegar cartas e dinheiro, pra você poder ir acelerando o seu motorzinho. Um 10G normal com seleção de dados, que eu vou explicar melhor lá no bloco 2. Mas antes disso, eu quero te falar o seguinte, existem duas maneiras de você ajudar o Aftermath na criação de conteúdo e de quebra. Participar dos sorteios de jogos aqui no canal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. É só você ir na descrição do vídeo, tem o link pro PicPay e o link pra LivePix, pra você fortalecer a gente, colaborar com a gente e participar desses sorteios. Pra cada 10 reais que você colocar, você ganha um número no nosso sorteio mensal, e se botar 30, ganha 4. Tem tudo explicadinho lá no PicPay, o que você ganha quando fortalece a gente, e aquele papo bacana, maandro, aquele papo reto, no Aftermath, no WhatsApp. Beleza? Então na descrição do vídeo tem o link, que considere aí fortalecer a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, aonde a Márcia vai embrulhar o seu jogo com todo caindo do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tacar naquele nipple feio e ficar bacana quando tu tira foto. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles, vai dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele Jornal da Confiança. Partiu o bloco 2. Vamos lá, galera. Vamos falar aqui, ó, das regras de como funciona o Istambul, o jogo de dados, tá? Cada jogador vai começar com 5 dados, um cristalzinho, dependendo da ordem de turno, vai começar com um dinheirinho aqui, diferenciado, beleza? Aqui no tabuleiro tá os rubis que você tem que pegar pra poder ganhar o jogo. Aqui, as medinas que você vai construir pra ter os bonuzinhos e as cartas que você vai pegar. O estoque de recursos, dinheirinho, cristal e mais dados, porque você pode sim, na sua vez, rolar mais dados, beleza? Então o jogador vai fazer uma ação simples, ó. Vai pegar aqui os seus dados, vai rolar, beleza? O que acontece? Você tem os recursos no seu dado, aqui é o tecido, aqui é joias, beleza? Dinheiro, tu pega dois dinheirinhos, aí tu pega aqui no pool. Aqui são as frutas e, pra terminar, aqui as especiarias, açúcar, pimenta, canela, o que for, que são os quatro recursos do jogo. Que são esses recursos aqui em cima? Além do dinheiro, você tem também a carta, que é esse simbolozinho aqui, que você vai pegar uma carta que, dependendo do que sair, ó, vou puxar aqui, vai dizer o que você ganha, esse simbolo aqui de cima diz que eu ganho um abacaxi, eu pego um abacaxizinho pra mim, beleza? E aqui embaixo é o que os outros jogadores podem fazer também, ou seja, cada jogador pode pagar dois dinheiros pra pegar um abacaxi. Essas cartas podem ter esses dois tipos de ação, ação pra você e pro grupo, ou ação só pra você, beleza? Que pode aparecer quando abrir a cartinha ali. Quando sai o resultado dos dados, você pode conferir aqui no Playered, o que faz cada combinação. Ou seja, dois dados iguais de materiais, você pode trocar por um material aqui, né? Por um suprimento aqui, por um elemento, por um recurso, melhor falando, né? Então eu posso juntar aqui, ó, duas joias, e eu troco dois iguais por uma joia e pego aqui. Qual é a vantagem de ter esses recursos? Eles ficam guardadinhos ali e você soma os resultados dos dados pra poder pegar Rubi, que é o seu objetivo. Aqui, se eu tiver dois recursos diferentes, que é o caso aqui, ó, um é especiaria, o outro é tecido, eu posso pegar um cristalzinho, que é esse cristal aqui. E qual é desse cristal, Fabrício? Esse cristal eu posso gastar pra reenrolar quantos dados eu quiser, beleza? Só que é o seguinte, você só tem uma ação por turno, que é o quê? Selecionar o que você tem aqui. Calma, não é uma ação não, são duas ações. Então eu poderia fazer isso aqui pra pegar esse recurso que eu já fiz, e usar esse pra pegar o cristal e passar. Porém, quando você constrói as mesquitas, você pode ganhar mais ação, por exemplo, isso aqui é mais uma ação que você tem no turno. E Fabrício, como é que você constrói as mesquitas? É uma ação que você tem disponível, e basta você ter a combinação dos recursos, ó. Pra pegar esse cristalzinho aqui, eu tenho que ter três recursos azuis. Então vamos supor que eu fiz uma outra jogada, rolou os dados e saiu aqui. Eu já tenho isso aqui guardado, eu posso gastar esses três pra pegar essa mesquita. As cartas de mesquita, elas viram como se fosse uma mesadinha, o famoso íncamo. No início do seu turno, você vai ganhar o que você tem na mesquita. Então se eu pegar essa mesquita aqui e construir, todo o que eu estudo no meu turno, eu pego um cristalzinho pra mim e coloco pra cá. Ganho a chance, né, de poder chegar e rerolar os meus dados, tá? E aqui do lado tem tudo, ó. Se eu tiver três recursos diferentes, ou seja, se eu fizer essa combinação aqui, de três recursos diferentes, gastar isso, eu pego uma caixinha. Essa caixinha é recurso coringa. Vale como qualquer outro recurso. Aqui, se eu usar a opção de dois dinheiros, eu pego dois dinheiros aqui. Se eu usar a opção de carta, eu pego carta, beleza? Mas é o seguinte, ó. Vamos supor que saiu isso aqui, tá? De resultado. Beleza? Saiu isso aqui de resultado, ó. Saiu seis dinheiros, beleza? E dois recursos ali. Eu preciso pegar todos os meus dinheiros. Eu não posso abrir mão de pegar um dinheiro só. Se eu for pegar dinheiro, eu tenho que juntar todos os dados de dinheiro e pegar o valor total. O das cartas. Vamos supor aqui que saiu três cartas. Como é que funciona? Eu vou abrir três cartas aqui e das três cartas que eu abri, eu vou escolher uma pra executar. Essa primeira aqui, ó, só faz quem fez a carta. As outras duas tem pra quem fez, pra quem pegou a carta e pros outros jogadores também. Eu vou escolher qual que eu quero. Vou pegar essa aqui. As outras duas eu descarto. Essa, eu pego um recurso de joia e três dinheiros. Então, vou pegar aqui um recurso de joia, pra cá, e três dinheirinhos aqui, ó. Só sucesso. Beleza? E os outros jogadores podem pegar ou um recurso de joia ou três dinheiros. Continuando aqui, ó, quatro recursos quaisquer, que ele bota aqui o simbolozinho de interrogação, é o que eu expliquei, que é você comprar a medida aqui. E aqui, esse simbolozinho de três interrogações, né, com pontinho, pontinho, e o valorzinho de rubi ali no final, e o lance do dinheiro com o rubi no final, são as ações aqui do tabuleiro, que você pode fazer aqui também. Então, como é que funciona? Primeiro, essa aqui é mais fácil. O primeiro jogador a construir quatro, né, mesquitas, por exemplo, eu construí uma, eu construí mais três, eu pego esse rubizinho pra mim, tá? Os próximos jogadores que foram construídos quatro, pegam também esse rubi, beleza? O jogador que fizer quatro e pegar, não tem problema, mas se você fizer oito, por exemplo, não significa que você venha aqui e pegue mais rubi, você só vai pegar porque você fez quatro e acabou. Agora, essa trilha aqui, ó, eu tenho que ter um recurso de cada pra poder pegar esse rubi aqui pra mim. Show. O próximo jogador vai ter que ter um de cada e um qualquer pra pegar esse próximo e vai somando aqui, ó, sacou? E essa somada que você deu, você só vai conseguir ou pegando mais dado ou gastando recursos. Fabrício, como que eu pego mais dados? Tem a mesquita que te dá um dado extra quando você começa o turno, sacou? Tem mesquita que te dá três dinheiros, tem mesquita que te dá carta, você vai abrir essa carta aqui no início do seu turno vai ser feliz, enfim. Tem mesquita pra tudo, isso é elas que vão potencializar. Aqui do outro lado é dinheiro, paguei dez dinheiros, pega isso aqui. Aí o próximo é doze dinheiros, tem que pagar doze pra tirar esse, pagar quatorze pra tirar esse e por aí vai, vai escalonando. E a mesma coisa são os recursos. O primeiro ali, ó, eu tenho que ter quatro joias, ou seja, quatro desse aqui pra poder pegar este recurso aqui. O próximo tem que ter quatro também, tirou. aí já fica mais caro. Beleza? Vai custar cinco. A mesma coisa são pra esses outros aqui, pra esse e pra esse. Então, hoje é você fazer um pouco de dados aqui, os valorzinhos, pra poder pegar os rubis. Quem pegar cinco rubis, meu amigo, ganha a partida. Os cinco rubis é pra quatro jogadores. Se for menos, são seis rubis. E como é que funciona? Vai todo mundo jogar o mesmo número de rodadas. Então, se o primeiro jogador chegou a cinco rubis, todo mundo vai jogar pra ter o mesmo número de rodadas do que o primeiro jogador e poder também tentar pegar os cinco rubis. No final do jogo, vai ganhar quem tiver mais rubis. Então, o gatilho é seis rubis pra até três jogadores, cinco rubis pra quatro jogadores. Completou a rodada, quem tiver mais rubis ganha a partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Istambul, um jogo de dados pela primeira vez? Tem a mecânica de encano, né? De você receber no início do seu turno coisas que são aqueles tiles da mesquita. Então, se você conseguir construir aquilo, você pode ganhar um dado a mais, pode ganhar mais uma ação, pode ganhar dinheiro, pode ganhar carta, pode ganhar um monte de coisa. E isso é importante pra acelerar o seu motor pra você poder pegar os rubis de valor mais alto, no início parece ser fácil você pegar os rubis disponíveis porque você precisa de pequenas combinações nos dados. Mas enquanto o jogo avança, tá todo mundo pegando, daqui a pouco vai custar uma grana pra pegar os dados, vai custar uma combinação de recursos absurda pra você poder pegar. Então, o ideal é no início do jogo tentar construir as mesquitas pra melhorar a sua fase de manutenção, aquela fase antes de você começar a jogar, né? Chegou a sua vez, o que eu ganho? Olha, eu ganho um dado a mais, eu ganho uma ação extra e vou jogar. Beleza? E sem contar que quando você pegar quatro pedacinhos de mesquita, tu já ganha um rubi. Então vale muito a pena você investir nas mesquitas no início do jogo pra você poder fazer essa aceleração de pegar as coisas. E agora, o que eu gostei do jogo? Pra começar, a minha nota é oito. Gostei muito do Istambul. Eu sou fã do Rudiger Dorn, nunca neguei isso pra ninguém. O Istambul, eu gosto muito do jogo original, que é a de Mancala, que é uma outra pegada, é uma outra coisa. E tem essa tradução nova dele pra jogos de dados. Um jogo mais leve, mais rápido, um setup muito mais rápido. A previsão dele é que ele vai de 30 minutos, né? E é de 2 a 4 jogadores. Eu acho que eu esqueci de falar isso lá na frente. Mas ele é de 30 minutos e vai de 2 a 4 jogadores. Não chegou a 30 minutos, ele jogou uma partida que foi 15, 20 minutos no máximo. Então ele é muito dinâmico, ele é bem gostoso de jogar, bem fácil de fazer o setup. Você abriu, botou as cartinhas, botou os tiles, botou ali, colocou os rubis, vai embora, funciona muito bem. Então ele me chamou a atenção por ser um jogo que eu acredito que eu vou jogar bastante ele em 2024. Talvez o ponto negativo de jogar direto é porque a caixa dele é grande, né? Então não cabe em qualquer lugarzinho, não cabe na mochila e tal pra carregar. Então às vezes a gente não vai estar com ele sempre na mochila, sempre na bolsa pra carregar. Mas sempre que tiver uma opção numa loja que eu for jogar, ele é perfeito pra ser aquele jogo rápido pra abrir a noite ou pra fechar a noite. Vai ser um setupzinho rápido, fui, jogaria rapidinho, não tem estresse. O ponto negativo dele é porque acho que ficou muito claro pra mim, nele, o lance das mesquitas, que foi a dica que eu dei agora anteriormente pra jogar. Eu joguei, fiz esse sistema das mesquitas e ganhei a partida. Eu não sei se existe um outro caminho melhor pra se ganhar. Tem o lance das cartas também, que as cartas ajudam a acelerar você a conseguir recurso no início do jogo, mas não vim embora na nossa mesa. Então preciso jogar ele mais vezes pra saber se esse suposto ponto negativo de ser um rush e fazer as mesquitas seja só uma coisa que aconteceu na partida que eu joguei. Beleza? Acho que ficou meio no brain, né? Pô, tem que fazer isso aqui. Tem que ter essa aqui que vai me dar um dado a mais, vai dar mais uma ação que no início do meu turno vai me dar três dinheiros de bobeira. Eu acho que isso é meio que não tem o que pensar. Tem que fazer isso. Então talvez isso seja o ponto negativo. mas o que é completamente atropelado, abafado pelo lance bacana de você rolar os dados, de poder re-rolar os dados. É uma sensação bacana, é gostoso de jogar. A gente pode traduzir assim, o Istambul, um jogo de dados, é um jogo gostoso de se jogar, divertido. Tu vai jogar trocando ideia com a galera rindo, brincando e tal, ele vai fluir super bem quando você, mas imagina, o jogo já acabou. Então ele entrega. Ele é um jogo familiar, com regra bem simples, a mecânica é bem simples, o gameplay dele é bem tranquilo, sacou? Gostosíssimo de jogar, vale a pena ter na coleção. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha para jogar na divulgação e lembrando, na descrição do vídeo tem um link para você poder também comprar o Istambul, um jogo de dados nos nossos parceiros e fortalecer indiretamente o Aftermath. Beleza? Então, ó, bota nos comentários já jogou o Istambul, jogo de dados, o que tu achou? Vamos bater um papo. Beijão, forte abraço, ta mais. Tchau, tchau.